É comum olhar para dentro dos estabelecimentos e ver as mercadorias sobre os pallets Uma prevenção dos comerciantes contra a subida repentina das águas Rony Oliveira, que vende produtos regionais nessa banca há 10 anos Se mostra conformado quanto a cheia de 2015 E a cheia vem esse ano, que está prometido Já foi feita a pesquisa, que vai ser uma das quatro enchentes maiores que vai ter aqui E a gente está aqui trabalhando e quando vier, temos que estar preparado para ela Contra a subida das águas, a solução encontrada por Antônio Penha foi definitiva Ele investiu em uma laje e agora o estabelecimento comercial está a 60 centímetros mais alto Pelo menos das cheias pequenas, o local está protegido A gente veio sofrendo esses anos anteriores e a gente acabou aprendendo uma lição Porque a gente vem gastando muito mais tentando improvisar alguma coisa todos os anos e não dá certo E agora nós fizemos um piso, levantamos a nossa superfície aqui em 60 centímetros mais ou menos Aí fizemos como se fosse um piso normal Então fizemos também o piso das câmaras figuríficas, escritório Francisco Timóteo vende pastel e caldo de cana há 21 anos no centro da cidade É um dos que rezam para a cheia não acontecer esse ano Ele lembra dos últimos quatro anos e sabe o quanto as enchentes interferem no faturamento Estão falando que a enchente vai ser a mesma coisa, né? Vai ser igual os outros anos que dá as enchentes, né? Grande, né? Enchente de 2010, acho que vai ser a mesma coisa, né? Isso te traz tristeza ou apreensão? Rapaz, o cara fica meio... O movimento cai um pouco, o cara deixa ele ficar triste, né? Cai um pouco o movimento, né? As cheias do Rio Negro afetam com certeza várias partes de Manaus Mas o centro da cidade, pelo fluxo de pessoas e pelo comércio, é que ganha notoriedade Nós estamos aqui na rua Barão de São Domingos, que fica paralela à rua dos Barés Essas ruas, por serem mais baixas, são as mais afetadas Os comerciantes, para este ano, estão na expectativa Pois ainda se recuperam do prejuízo de 2014 O apego de Luiz Lima é a fé Dono de uma lanchonete na parte mais baixa da rua Ele prefere esperar acontecer Mas eu não posso nada, não dá previsão de nada Como disse, só o Deus quem sabe, não? Nós não podemos prever nada, não Não sou peixe, para virar dentro d'água Quem vive dentro d'água é peixe A água não vem até aqui não, esse ano, rapaz Esse ano vai ser mais baixo Vai bem baixinho Não vai até agora Não vai até agora